Olha, eu vou falar o seguinte pra vocês, a gente já não esperava uma pandemia, não esperava que um monte de coisa em 2020 fosse acontecer, mas se tem uma coisa que eu realmente não esperava, era o retorno de Crepúsculo. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki, hoje num vídeo aqui que, meu Deus, eu acabei de saber da notícia, entrei em um estado de euforia e desespero ao mesmo tempo, Crepúsculo vai ganhar um novo livro, Midnight Sun vai chegar às livrarias dia 4 de agosto desse ano, lógico que o inglês, obviamente, e a gente não sabe quando ele vai sair no Brasil, nenhuma editora, obviamente, anunciou ainda, eu não sei se isso vai entrar em guerra editorial, se vai rolar leilão, ou se a intrínseca que publicou os outros livros da saga Crepúsculo tem prioridade. Tudo isso ainda é uma incógnita pra gente, mas o que importa é que a gente já tem essa notícia, Stephanie Meyer preparou essa notícia pra gente, justamente pra anunciar tudo isso no primeiro semestre de 2020. A notícia saiu ainda hoje, no caso vocês estão vendo o vídeo no dia seguinte, o site da autora já estava há mais de uma semana com um cronômetro extremamente misterioso, que não deixava nada claro, ela deu um anúncio até bem simples ali, né, sobre Midnight Sun. Na hora, o site caiu, ficou fora do ar por pelo menos 3 horas, assim, os fãs estavam enlouquecidos, né, todos nós, a nação de Twilight estava empolvorosa, mas no Good Morning America, ao mesmo tempo, a Stephanie Meyer estava anunciando o livro também. Ela falou que é uma pena que num período tão difícil, ela tenha que anunciar algo tão importante, é lógico que foi considerado adiar esse lançamento, mas por outro lado, ela sabe que os fãs esperaram isso por muito tempo, e ela deseja que Midnight Sun seja um presente pra nossas vidas em um momento tão difícil. Foi mais ou menos esse o recado que ela deu no geral. Esse anúncio foi, obviamente, um post-trend no Twitter, ficou todo mundo muito animado com a notícia, só que o lançamento também dividiu opiniões. Muitas pessoas acharam que chegou tarde demais, ou que é só uma forçação de barra, tentar ganhar dinheiro num momento difícil, só que a gente sabe que Midnight Sun deveria ter sido lançado em 2008, na época, todo mundo ficou muito animado com a notícia de que ela estava escrevendo O Sol da Meia-Noite, que a gente já tem o título em português há mais de 10 anos entre o fandom, mas na época, o manuscrito foi roubado da casa dela por alguns fãs. E com isso, ela acabou cancelando, ela falou não em adiamento, mas ela falou em cancelamento do lançamento desse livro. No aniversário comemorativo de 10 anos, em vez de ter liberado O Sol da Meia-Noite, como muitos fãs queriam que ela tivesse lançado, ela acabou liberando Vida e Morte, que é uma versão de Crepúsculo com gêneros alternados, né? Eu, particularmente, não fiquei animada com Vida e Morte, e acabei não comprando esse livro, também não tive interesse, muita gente também não gostou tanto, ou, no final, ele só é gostosinho pra passar o tempo, se entreter naquele momento, curtir o presente da autora. Mas todo mundo queria mesmo O Sol da Meia-Noite. Eu, particularmente, vou abrir espaço aqui e dizer que, na verdade, eu sempre quis um livro que conta o futuro da Renesmi com o Jacob. E tem muita gente que tá curiosa pra saber como seria o futuro de uma meio-humana e meio-vampira com um lobisomem, né, gente? Será que isso daria realmente certo? O imprint seria suficiente? Enfim, muita gente questiona, teve muitas fanfics, muito famosas, inclusive, sobre... Mas a gente sonha, né? Sofre também, mas a gente sonha. Eu tenho os meus livros da saga Crepúsculo até hoje. Os meus livros foram os livros que eu li pela primeira vez. Tudo começou quando a minha prima me emprestou o amanhecer dela. Só que eu falei, ué, eu posso ler esse livro? Ela, não, você tem que ler Crepúsculo primeiro. Então eu acabei comprando Crepúsculo, Lua, Nova e Eclipse na livraria física. Só que eu fiquei tão fã da história que eu falei, não, toma seu amanhecer de volta que eu vou comprar o meu, com licença. Então eu li esses livros aqui em 2010, mais ou menos. Foi mais ou menos nessa época. E desde então eu não parei, gente. A paixão continuou. Só que também tem uma outra opção que todo mundo esperava, que fosse, além de Midnight Sun, que é a sequência de hospedeira. Que é algo que a Stephanie Meyer já chegou a comentar também. Essa mulher vive falando as coisas, mas na hora de entregar, né, não temos. E todo mundo espera a sequência de hospedeira. E muitos fãs acabaram se questionando se não seria a sequência desse livro, que é maravilhoso. Mas no fim, foi Midnight Sun, que tem essa capa que na verdade é um romã. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre o símbolo dessa capa. Esse romã muita gente não gostou, afinal ele tem gatilhos aí pra tripofobia. Quem não conhece a tripofobia, pode pesquisar depois no Google um pouquinho. Eu também, particularmente, imediatamente quando botei os olhos, também me lembrei. Então assim, nem todo mundo gostou. Não da capa em si, mas da fruta e da forma como ela tá apresentada ali. A descrição oficial da capa fala que o romã, na verdade, ele é um toque sombrio. A história de Crepúsculo, ou seja, talvez a gente vai ter uma narrativa, e por ser dentro da mente de um vampiro, completamente diferente da narrativa que a gente tinha na saga anteriormente. E mostra como é narrada em primeira pessoa pelo Edward. O grande mistério em confronto, o conflito que ele vai se colocar por gostar de uma humana, por se apaixonar por eu, a bela sua. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente vai conhecer o passado fascinante do Edward, provavelmente vai encontrar, talvez, alguns flashbacks, não só da vida dele, mas da vida dele com a família dele. Então vai ser uma grande novidade aí, se isso for colocado realmente. Como tá de acordo com o que a descrição traz, A gente também vai descobrir a complexidade que é o pensamento de um vampiro, de uma outra era, se apaixonando por alguém do século XXI. Eu amo a saga Crepúsculo, porque por mais que ela seja narrada em primeira pessoa pela Bela, a gente consegue ver os conflitos e os pensamentos internos do próprio Edward. Ele consegue expor muito isso pra Bela, e a gente ainda tem que lembrar como que vai ser conhecer a primeira experiência dele ao tentar ler a mente da Bela e não conseguir. E também ter um contato muito mais próximo dessa habilidade dele, e ver como ele lê os pensamentos das outras pessoas. Então, assim, o Edward, no caso dos livros, assim como a Bela dos livros, a gente tá falando do universo dos livros da saga Crepúsculo nesse vídeo, a gente tem que lembrar, vai ser um livro completamente diferente. Vai ser algo completamente enriquecedor e muito diferente das versões masculinas de histórias de romance com que a gente tá acostumado e que surgiram nos últimos anos em alguns gêneros. Então eu tô muito animada, sim. Eu amo a escrita da Stephanie Murray, mesmo depois de 10 anos de ter lido esse livro, eu acho a narrativa dela completamente complexa, ela é muito talentosa, e eu não acho que Crepúsculo ganhou todo esse sucesso e vendeu mais de 100 milhões de livros no mundo à toa. Eu gosto muito da escrita, da narrativa dela, da construção dos personagens e a relação emotiva que eles têm um com o outro. A Bela do livro eu gosto demais, vocês sabem disso. Eu amo demais a Bela. E eu tô muito ansiosa pra ver isso também pelo ponto de vista do Edward, de afinal, ela é um livro fechado. Ele tá tão acostumado a conhecer os pensamentos internos das pessoas e conhecer alguém que tem essa porta fechada e tem esse escudo vai ser algo completamente novo. Então sim, eu tô muito ansiosa pra Midnight Sun. Eu acho que é por isso, inclusive, que o romã, ele tá aberto, né, na capa. É finalmente a gente conhecendo esse fruto de dentro pra fora, que não pode ser tão bonito, é sombrio, é estranho, causa um pouco de repulso à primeira vista, mas que no final é fascinante. Então é essa as minhas perspectivas em relação a esse anúncio, em relação às descrições oficiais que foram liberadas. E embora a Edward Cullen seja esse dos filmes que a gente tem na mente, a gente tem que lembrar que muitas coisas mais profundas acontecem nos livros e é isso que a gente vai encontrar. Bem, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô louca pra ler os comentários de vocês. Coloque aqui embaixo quais são as suas expectativas para Midnight Sun. Se você já tinha desistido, ou se ainda tinha suas esperanças vivas aí, não se esquece de dar joinha nesse vídeo. É obrigatório se inscrever nesse canal e maratonar os vídeos do Kabuki também. Um big, big beijo pra vocês e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho